A Graça e a Paz a todos que fazem parte do grupo do WhatsApp dos 100mms. Eu estou aqui nessa manhã, aí no Brasil, noite aqui na Mongólia, pra dizer a vocês que não desfaleça nessa caminhada. Não se entristeça nessa caminhada. Eu me lembro alguns anos atrás quando eu falava que eu ia vir à Mongólia e as pessoas diziam, não vai ter jeito. Mas eu permanecia no que Deus falou. E é isso que eu quero aconselhar você nesta manhã aí no Brasil. Permaneça no que Deus disse, porque se Ele disse, Ele vai cumprir. Amém? Entenda isso no coração de vocês. Irmãos, as pessoas muitas vezes vão ser contrárias. Mas eu sabia que Deus, no momento certo, iria fazer tudo o que Ele tinha falado no meu coração. Ele fez. E se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Então eu quero incentivar você a continuar orando. Você que faz parte dos 100mms, continue orando com fervor. Você pode falar, Rick, eu não estou vendo nada acontecer. Deixa eu contar para você. Muitas vezes eu não vi nada se movendo. Eu não vi nada acontecendo. Eu permaneci na palavra revelada do meu coração. E é isso que eu quero dizer para você. Permaneça na palavra revelada do teu coração. Porque esta palavra vai conduzir você a viver as promessas de Deus. Então o meu desafio para você nesta manhã é, continue orando. Ore para que o Senhor te dê recurso. Rick, mas eu não tenho data para ir. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho uma perspectiva. Os meus pastores estão orando. Mas não fala nada com nada. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Continue orando pelos recursos financeiros. Ore pelo seu visto. Amém? Ore pelo seu visto. Ore para que o Senhor te dê uma direção. Ore pelo apartamento. Pela casa container. Que o Senhor vai te dar o seu quarto abençoado. Ore pelos recursos para a construção da casa container. Ore pelo projeto que o Senhor vai te confiar aqui na Mongólia. Porque eu sei que se você der esse passo de fé. O Senhor vai fazer o milagre. Hebreus 11.1 é a palavra que eu mais amo e caminho sobre ela. Que a fé é o firme fundamento. Irmãos, se a fé é o firme fundamento, ela é imutável. Então caminhe pela fé e entre na galeria de Hebreus 11. É esse o meu convite para você que faz parte dos 100 M&M's. Aqueles que vão mudar o contexto da Mongólia. Aqueles que vão trazer um avivamento para essa terra. Eu estou falando da Mongólia chamando a existência você. Amém? E você vai estar aqui, do meu lado, do lado da Thaís. Para conquistar, junto, através da oração, da adoração, esta nação. Que o Senhor Jesus abençoe você. Permaneça orando. Porque no tempo certo, Ele vai fazer. Amém? Deus abençoe vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém?